Você tava lá, você tava lá, cantando de galo, se exibindo, dando seu solzinho de charme, de simpatia, quando de repente apareceu a megera da mulher, né? E cortou todo o barato de vocês, o clima, acabou com o casal, é isso, né? Não seja idiota. E aí pensa que eu não sei como é que vocês funcionam, Miro. Eu aposto que agora você vai começar a dar uma de marido infeliz com ela, carente, e que só fica com mulher por amor à filha. E não tem nada que seduza mais uma mulher do que ouvir as tristezas de um homem mal casado. Claro, 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 a gente é maternal por natureza. A primeira coisa que a gente quer é botar no colo e passar a mão na cabeça. E é assim que homens como você conquistam mulherzinhas avulsas como aquelazinha lá. Para com essa vulgaridade, que avulso o quê? Você sabe muito bem que ela é irmã do Jorge, casada, tem filhos, não tá por aí querendo consolar ninguém. Ai, meu amor, não existe mulher mais disponível, mais avulsa do que a mal casada. Do que a que é infeliz com o marido, mas quer manter o casamento, o lar. E homens como você sentem, farejam onde estão essas mulheres. Vocês têm uma atração mútua. Claro, elas querem consolar, vocês querem ser consolados. É juntar fome com a vontade de comer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra rua. Onde você vai, Miro? Pra qualquer lugar longe de você. Miro, se você sair daqui, aqui. Assim, agora, você não precisa voltar mais. É uma opção. Agora, será que eu pego minhas coisas agora ou mande buscar amanhã? Ah, não, peraí. Peraí, Miro, vamos... Vamos sentar, vamos conversar. Não temos mais nada pra conversar. Sabe por quê? Porque a gente não faz outra coisa. É você me cobrando. É você me pedindo desculpas e aceitando suas desculpas. Chega. A gente não sai disso. Tem vida melhor lá fora. Claro, claro que tem vida melhor lá fora, né? Amante é sempre mais atraente que a mulher. O papo é mais interessante, a relação é mais quente e o sexo tudo é novidade, né? Olha, se te interessa saber, eu fui com outra mulher pra cama uma única vez, desde que nós casamos. Você já me traiu, Miro? Uma única vez. O papo é este camado, meu Deus do céu! Eu vou matar você! Eu vou matar você! Eu vou matar você! Para com isso! Eu vou matar você! Para! É forte o suficiente pra falar o que o ventre tá na minha cara. Mas não é forte pra ouvir a verdade, não é? Quem é? Quem foi? Eu quero saber quando foi! Eu não vou te dizer. Não te interessa. Faz muito tempo. Eu agora vou pra um hotel e amanhã eu venho pra gente conversar. Você não vai a lugar nenhum. Se você sair daqui, eu me jogo pela janela.